Olá pessoal, bem-vinda a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha Pessoal, antes de começar esse vídeo, já deixa o meu like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal se você for novo por aqui E não se esqueça também de nos acompanhar lá no Instagram, beleza? Gente, o vídeo de hoje... A Isabela não quer olhar pra vocês porque, Isabela... Olha, Isabela... Olha, Isabela... Gente... Vocês não sabem o que aconteceu com a Isabela... Gente, é o seguinte... Eu fui pedir um negócio pra Isabela e a Isabela não quis me dar... E vocês sabem como que é quando tem uma pessoa grávida, ela quer muito alguma coisa e pede pra você e você não dá Aquela que pode acontecer... Você pode ganhar um 3 sol... A Isabela agora acho que é uns 5 sol que tá no zóio dela... Tô aguentando o zóio dela... Ai, gente... Ai... Não, gente... Tô brincando... Vou falar pra vocês o que aconteceu... É... Pra quem não sabe... Pra quem é mais antiga aqui no canal... Sabe que a Isabela tem um probleminha de... Calasso... Por que que é calasso? É uma inflamação que dá aqui embaixo na glândula do olho ou na parte de cima... E sempre é o mesmo olho da Isabela que tem esse problema... Quando não é embaixo, é em cima... E já fazia tempo, né? Que não infeccionava essa... Essa glândula... Acho que é a glândula que fala, entendeu? A Isabela... Eu tô tão feia... Passou por um tratamento... Olha como que tá, gente... É o tanto que eu consigo levantar esse olho... Gente... Ai, eu fiz um tratamento da Isabela... Passou por oftalmo e tudo, né? Ai, faz tempo que não voltava... E agora... Voltou, gente... Sério... Voltou... Daí eu ri da Isabela... Porque todo mundo falou bem assim... Isabela... Você caiu pra que grávida, Isabela? Tinha passando com a grávida que tá... É eu, né? Tá caindo pra mãe dela que tá grávida... Ela... Ô, mãe... Foi você que colocou isso em mim, mãe? Não tá pra Deus que... Doí pra mim... Mas, gente... É super dução, né? A grávida não dá... Não faz dodói no olho de ninguém, não... Isso é super dução... E ela ficou perguntando pra mim... Porque todo mundo que vira... Isabela, você caiu pra grávida, Isabela? Até meu tio... Até o tio dela... Ela falou que ela caiu pra grávida... E a grávida colocou três sols nela... Ai, gente... Eu não aguentei, Isabela, não... E ela tava preocupada... Achando que realmente... A grávida que tinha colocado... Eu tinha colocado isso aqui no olho dela... Falei... Não, Isabela... Como ela já tem encalásito... É qualquer coisinha inflama esse olho dela... Então, eu tô fazendo complexa... Complexa de... Ai, é tão bom... De água morna... E lavando com o champuzinho da Johnson... Que o doutor passou... Isso é ruim... Tem que lavar bem lavadinho... Acontece que se é bom... É morninho... É só assim, gente... Que sabe... Eu não gosto muito de usar o tratamento... De colírio que ela tem, filho... Gente, tá muito roxo... Tá roxo... Vai... Compara... Qual tá mais claro? Não, na verdade... Esse aqui, né... Esse aqui tá claro... Esse aqui tá vermelho... Gente, olha... Dá uma bolinha... Pode mostrar meu nariz? Caraca... Então, gente... Vem mostrar pra vocês como tá a situação do olho da Isabela... E, gente... Outra coisa também... É... Vai lá no meu canal... Vai no canal da Isabela Vlogs... A Isabela postou um vídeo lá... E... Meu canal Marlos Tuarte... O link vai estar aqui na descrição do vídeo... Gente... Outra coisa que vocês estão... Outra coisa que vocês estão me perguntando muito no Instagram... E me perguntaram aqui no canal também... É Marlúcia... Eu vi muito isso... Marlúcia... Você vai... O bebê vai nascer... E daí? Você vai mudar o nome do canal? Porque o bebê vai nascer... Porque, como você sabe... Vida de mãe e filho... Gente... Quando eu mandei vocês fazerem perguntas pra mim no Instagram... Só desse tipo de pergunta tinha mais umas 30... De vocês perguntando se eu ia mudar o nome do canal... Quando o bebê nascer... Como a gente não sabe o sexo ainda se é menina ou menino... Né, Isabela? Espero que seja menina... Vida de mãe e filha... Ah, então... Aí teve gente que falou isso aí... Marlúcia... Vai ser vida de mãe e filhas... Ou vida de mãe e filhos... Gente... Eu não sei ainda, tá? Mas eu não sei se é necessidade de mudar o nome do canal... Não sei, né? Vamos ver... Quem sabe... Mas... Só iria... Vou apresentar um S, né? No caso, né? Ou se fosse menino... Filhos, né? Colocar o olho... Tá dentro... Tá dentro... Ou fazer complexa de água morna... Aí sempre melhora... Vai melhorando, gente... Tem que lavar com o shampoozinho... E fazer a complexa... Ai, é... Dengue agora... Já veio isso... É... As bicheiras... Só vem pegando Isabela... E justamente nas sérias... Pior, hein? Isabela... Tadinha da Isabela... Na séria... Não é pegando doença... Não é... Vai ser assim... Vai ser assim... Vou mostrar pra vocês a situação da Isabela, gente... O dodói no... No olho dela... Então, pessoal... Eu ia só fazer esse vidinho pra vocês mesmo... Mostrar pra vocês... Porque se eu postasse uma foto da Isabela... Gente, meu olho melhorou, olha... Se eu postasse uma foto da Isabela no Instagram... Vocês iam assustar, então... Pra poder já, né... Evitar isso... E também falar pra vocês... Estavam me perguntando... Se o nome do canal ia mudar... Por causa do bebê... Então, eu não sei ainda, né... Quem sabe, né... Vamos ver primeiro o sexo do bebê... E daí eu vou ver o que eu posso fazer, né... Não sei ainda... Mas... É esse... E só gravar esse vídeo aqui rapidinho pra vocês... Se vocês gostaram, deixa muito like... Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Um super beijo pra vocês e... Tchau, tchau! E vamos fazer complexo nesse olhinho da Isabela... Porque tá feio... Não... E aí... Obrigado.